Música Música Oi, Flipp Caralho Puxa, 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 puxa Caralho, mano, você é louco São 3, não são impressão minha Música É até a sua hora É minha hora, minha hora de brilhar Música 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 Onde que é pra ir? É pra você pegar a terra e ir nos pau Pega a terra e ir nos pau, joga aí nos pau e a gente faz uma torre Não pode ser madeira não, mano? Pode ser que sabe, você que for escolha e faz o que você quer Como assim não pode ser madeira? Como assim não pode ser madeira? Madeira em que sentido? Ah, não rendo preconceito com isso com madeira Madeira não pode não? Galera, pera, eu preciso falar uma coisa Muito importante, galera, presta atenção Nada não, sabia que os Baixinhos da Xuxa não tem autismo? Eles tem Baixismo, porque eles são baixos Beleza, eu tô pegando madeira O cara me deu uma espada de madeira do nada O cara me deu uma espada aqui, mas, tá Foda assim, ninguém de meio dos meus Qual as cores? Cara, eu tô com Cores? Nossa, velho, pegar madeira é bem melhor Cores? Entrar 0,70, 0,70, vem cá, vem cá, vem cá Tô perto, sobe, sobe Eu tô subindo, já tô subindo Tô vendo Pegar madeira é bem melhor Pagar com vista é bem melhor também Pagar com vista é bem melhor Puxa, 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 puxa Puxa, beleza, sobe, sobe, sobe Sobe que tem outra torre vizinha Não me puxa, não me puxa Caralho, tem que subir antes, tem que subir antes, então, né, mano, eu tenho que ir Tchalala e pô, tá ligado? Tchalala e pô Adoro quando você fala isso Tchalala e pô Beleza Calma Vai, mais alto que possível É 124 Adoro O cara aí tá subindo mais Caramba, o cara é bem radical também Você tem bloco? Tenho Eu acabo com ele rapidinho Daí, 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 daí Se der Não sai, 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 não, ele morreu Da bolsa, da bolsa, da bolsa, só da bolsa Vai, vai, tô dando, tô dando, tô dando GG GGF Primeira vítima já foi, vem, vem, vem Já foi, já foi Tô indo, tô indo, tô na água Ah, puxa, puxa de novo Vem pra base Puxa Boa Caralho, neguinho Bora, bora, bora Esponde aí Pegar madeira é bem melhor Sim, pagar com o vizinho também Eu ainda tenho dois sticks, sabe o que são? Ali, ouça Meu Deus, volta São dois Vou voltar, vou voltar São dois mesmo Caramba, puxa, puxa, vai, três Tô puxando, boa Puxa, puxa, estão tretando, velho Puxa de novo Eu sou muito ruim, desculpa Dá bolsa, dá bolsa Fica dando, bolsa Fica dando, fica dando Aham, tô dando Fica dando, fica, fica Caralho, estão aqui embaixo, estão aqui embaixo Fica dando Vai, 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 vai Vai Ah Uou GG Caralho Nossa, que linda, linda, linda Vem pra cá, vim Essa partida tá aí Gostei, gostei Gostei, eu gostei dessa partida Gostei 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 Gg Ai, vinte e sete pedras Aham Beleza, puxa Qual vai ser o nome Dessa abóbora Dessa abóbora Ela tem nome de que? Diabóbora Não sei, você tem que falar o nome dela Você tá vendo que tem um M Pode ser um M Ah, M? Onde você tá vendo que tem M? Parece um M aqui, ó Onde? Ai Ai Mas qual vai ser o nome? Não sei Não sei Vai, vai, vai Vai no popó Mano Aí, achei o cara aqui Caralho Ele tá numa ravina Se eu chegar e empurrar ele Uma ravina pequenininha Mas eu vou tampar ele na ravina Meu Deus, vai Nossa Vai ser épico se eu conseguir Quê? Estompei, matei Nossa, linda Linda Meu Deus Ele era ninja Caramba Estompei ele na ravina Então, cara Tem dois caras aqui embaixo da torre Ele é Thor, não, né? Me diz que não são Thor Não, não são Thor Tô voltando, tô voltando Mano, se eu não chegar a torre Caralho, são dois, velho Mano, se eu não chegar a torre a tempo Ele vai vir pra mim Mas eu acho Acho que eles querem arrumar um jeito de... São três São... De time? Não Tem dois tretanos Caramba Ah, mano Matou um Um é Cangaro e o outro é Stomper Quem morreu? Ah, não Stomper não morreu Caramba Ele pode subir na torre de boa, velho Caramba Tô indo pra mim Mais um Quais cores? Ah... 0,70 Caramba Um verdinho Caramba, aguenta aí Ah, eu tô com eles aqui Ah, não O quê? Eles estão aqui Eles estão aqui Eles estão aqui Preparar pra puxar Puxa Puxa Calma, calma, calma Bota o portal Ei, boa De novo Caralho São dois? É um time? São dois, são dois Merda Puta que pariu Foi dois contra dois então Toma aqui, toma aqui O Alex, nada você tá perdido Parece que eles jogam bem Sim Cê falou Realmente, toma a sobra aqui Saga da Stauro Puxa a sua ovelha aí Olha a sua ovelha aí Olha a sua ovelha aí Não, a sua ovelha aqui é... Ele é bom Ele é o cavalo E aquela ovelha negra, ela é suspeita Sim, é o cavalo negro Ali, dois for iron Meu Deus Caralho Tira o portal daí, velho Tira o portal daí, mano Calma, calma, calma Dois irons É ele mesmo Oi, Flap Caralho Volta, volta Puxa, 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 puxa Caralho, mano, cê é louco São três, não sou impressão nenhuma Não, tem aquela dupla ali atrás Vai ter muita treta É a sua hora É minha hora Minha hora de brilhar Calma Vou até aí, os dois são grappling Um morreu Explodido Pô Puxa, puxa, puxa Puxa, meu Deus Então é ovo ar Flach Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe uma torre Deja ele estretar Sai, sem Que é isso pra Flach? Que que é isso pra Flach? Calma, calma Não da pra subir mais Cuidado, Flach song Sai, 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 sem Puxa Não, não Gilte pulou Fica no buroco Matamô BOA Não, ele tá aqui Cuidado Matamô Nossa senhora Pega o foyron, pega o foyron, rápido Caralho, matamos Meu Deus Como a gente fez isso, mano Caralho Meu Deus, Follex Tem foyron lá embaixo Vai lá Meu Deus Vai lá, vai lá no ficho Caramba, mano Nossa, velho, que coisa tensa Que partida foda, galera Na moral, faz tempo, hein Meu Deus, velho Meu Deus, meu Deus Vírus, Cora, pode decidir multar depois dessa Cora saiu Grande merda Estrela mesmo Galera, eu tô passando aqui bem rapidinho Só pra avisar que eu tô galudo, tá? Like favorito Parece que ele ressuscitou das cinzas, tá ligado? Caramba, mano Não era aquele kit, não? Sei lá É o Grappler, ele grapplou aí Aí, pegamos o fagiário aqui Sai seu cachorro Tem foyron, leoplace Eu sei Daí, tipo assim Meio que Eu tô indo aí pro ficho É... Ele grapplou e voltou Nisso, vocês já tinham comemorado Pensando que ele morreu Aí, não sei como A gente deu um hit nele Ele morreu Que é? Puxa Puxa Eu tô chegando no meio Certinho Beleza É, velho Faz tempo, galera Que eu entro numa saga das Tavis Tão foda, mano Na moral E eu sei que é uma série Que vocês curtem Que é um dos vídeos Isso na foto Eles voaram Sim É uma das séries Que se pega mais visualizações do canal Na última pegou 12 mil, cara 12 mil visualizações E 1800 likes Vamos tentar 2 mil likes Já que a gente já conseguiu Essa meta em dois vídeos Inclusive foi que... Caralho, caí Caralho, caí Não acredito, Flapleys Como assim? Agora vai ser eu e ele lutando, mano Como assim, Flapleys? Puta que pariu Eu tenho duas hotbar Passa lá Se tivesse isso Meu Deus Pô, meu Deus Você vai ser linda Bota, 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 bota Bota Nossa, galera Puto que pariu, Flapleys O que houve com você? A moda é agora É Odeia até eu lutar Mano, eu vou lutar com esse cara até aí? É Não dá mais Ah, tem um Creeper O Fist já saiu? Não Faltou um minuto e 15 minutos pro Fist Caramba Ele vai recravitar Pega minhas sopas aqui Recravitou, recravitou Peguei os cogumel dele Sério? Uhum Boa, moleque Vou pro Fist Otário Nossa, GG Otário não Mas otário em questão de Sentido PRP Sentido ódio aqui Agora realmente Ode do momento Eu craftei Caramba, mano É tudo ou nada agora, velho Caralho, velho Você vacilou muito, velho Cai, velho Na moral Ele craftou de novo Nossa, o que? Com três corações agora Tô muito perto de morrer Cuidado, velho Na moral Falta 15 segundos pro Fist Boa, polex Boa, boa Você tá combando Vai, 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 vai Sai do Fist Sai do Fist Sai do Fist Volta, vou pegar o Fist Volta, volta Eu tô te vendo Eu tô te vendo Caramba Eu tô morto aqui no meu cinto Vai, abriu uma Abriu outra Abriu três Quatro Cinco Vai, vai, vai Limpa, limpa Limpa é sua, moleque É Tetra Pega um Sharpness aí, mano Nossa, que GG Porra, boa Já vestiu o peitoral? Boa, moleque Nossa, GG Tô vendo o cantinho da tela aqui, velho Você morreu Calma, calma Tô bom Ah, bugou de novo Agora eu tô mais confiante Sai fora Tá combando muito Você tá combando Vai, vai, vai Não morri ainda não Sai Voltou pra correr Taca ele pau Taca ele pau Taca ele pau nesse carrinho Me emocionei aqui Quebrou o cabacete Boa Se você ganhar mais certo tem sex Como assim? Não entendi Sex no que sentido Ah, ele vai abrir sopa Ele vai abrir Não abre não Sopa nem tá acabando, eu acho Tem minhas sopas aqui, velho Pega Sai do campo de visão Putaria que é essa Ele tá abrindo os baú Não, ele tá com machado de madeira, velho Como assim? Ele tava com machado de madeira Eu acho que ele tá sem espada Matei Nossa, boa Boa Que GG, galera Meu Deus Flaprase é uma merda Que caiu da torre E eu tive que me virar GF aí Me ajudou a partida inteira Galera Então é isso GF pro cara aí Muito GG Mano, malduto Tá muito da hora Dei sorte de ter pegado o picho GG é o canal do vírus aí Que apareceu dentro Lá na descrição No Flaprase também E é nóis Tchau Falou